...de calçamento da rua Amara, ao lado do Yacht Club, Jaburu, localidade de Margane. Pronto, presidente. ...de calçamento da rua Amara, ao lado do Yacht Club, Jaburu, localidade de Margane. ...de calçamento da rua Amara, ao projeto de lei nº 06-2019, autor executivo municipal, assunto que fixa o salarial para o ano de 2019, agentes comunitários de saúde e agentes de anemias e outras providências. ...voto, analisamos o projeto de lei nº 06-2019 e opinamos pela sua aprovação por estar de acordo com as formalidades exigidas pela legislação permanente. ...presidente, é o nosso parecer. ...veracruz, 16 de abril de 2019. ...presidente, Helio Mar Barguda de Freita, relator, Jorge Carvalho Luiz Santos. ...membro, Estácio Lima Luiz Santos. ...parecer da comissão especial ao projeto de resolução 001-2019. Autor, mesa, diretório, assunto, dispõe sobre a criação e a personalidade, a peracionalidade, da VEB TV, da Câmara Municipal de Veracruz e da Outras Providências. Voto, analisando o projeto de resolução 01-2019, opinando pela sua aprovação, por estar de acordo com as formalidades exigidas pela impertinente. É o nosso parecer, Veracruz, 16 de abril de 2019. Presidente, ele é uma babuda de freita, relator Jorge Carvalho de Santos, membro Estácio Lima de Santos. Presidente. Em discussão, projeto de lei 06-2019 e projeto de resolução 01-2019. Em discussão, em discussão, em redação, em redação, quem estiver de acordo permanece sentado, quem não estiver, se levante em sinal de protege. Aprovado. Aprovado. Registro a presença de Adriana, uma das nossas coordenadoras da comissão da ponte. Já vamos, para ter um papo, vamos terminar a sessão. Agradeço ao senhor exigente público-presente por não ter nada mais a tratar e até a sessão encerrada. Bom dia a todos. Aplausos. Obrigado.